Que as palavras nunca bastarão para agradecer a Colômbia e aos colombianos a inesquecível lição de humanidade que nos deram, senhor prefeito Medellín, e continuam a dar. Acho que, além da solidariedade extraordinária, os colombianos deram ao Brasil e ao mundo um exemplo de solidariedade que deve servir de roteiro para todos os povos e para todos os países. A Colômbia fez mais do que responder ao acidente de forma exemplarmente profissional, pelo que já seríamos para sempre reconhecidos. Mas fez mais do que, com modelar competência, socorrer os sobreviventes e apoiar os familiares. Na verdade, fez muito mais do que isso. A Colômbia chorou com o Brasil.